Fala Chico, sou teu fã cara, tira uma dúvida aí, estou entre o custo de manutenção da Bajaj 400, a Zentos 350 e a MT 03, eu queria ter uma ideia sobre o custo de manutenção para quem usa somente no final de semana e roda muito pouco, tá? E no quesito qualidade da moto também, o que é que você poderia falar sobre a diferença entre as três? São motos, não vou dizer que são, são motos com propostas diferentes, a MT 03 é uma moto, é uma bicilíndrica de 42 cavalos, ela é muito melhor do que uma Dominar 400, é muito melhor, se você parar para pensar assim, no que ela entrega e na construção dela, ela dá de 10 numa Dominar 400, Então, quando se pensa na qualidade construtiva, e ainda falo, a manutenção de um MT 03, acho que você falou Dominar 400, só para não me enganar aqui Para quem usa somente no final de semana, eu queria ter uma ideia sobre o custo de manutenção para quem usa somente na Bajaj 400, a Zentos 400, é isso mesmo, Dominar 400 e MT 03 são motos, pode parecer que tem a mesma proposta, mas eu não enxergo dessa forma E aí gente, se vocês discordarem de mim, está tudo certo, porque eu ainda fico um pouco confuso nessa questão da proposta das duas, porque a MT 03 é uma moto mais de lazer, ela não é uma moto para uso urbano, para uso todo dia, porque ela tem um alto consumo de combustível É uma moto que consome muito, mas ela é muito bem construída, é uma moto que eu critico muito, é um Opala em duas rodas, é a falência para qualquer pessoa emocionada que vai usar essa moto no dia a dia Mas para pessoas como você, Pedro, que fazem uso de lazer, final de semana, faz um deslocamento urbano, principalmente a galera de home office aí, o pessoal home office, o pessoal que não vai para o escritório todo dia, é excelente Porque a galera que sai todo dia com essa moto para o trabalho, não vale a pena, ela bebe muito, gente bebe mesmo, não cai nesse papinho desses trouxas que falam, a minha faz 24, faz 25 A minha é muito econômica, mas comida econômica para eles, é o mesmo cara que fala assim, eu tinha, geralmente esses caras, pode ir lá nos meus vídeos, você vai ver tudo emocionado, né O cara fala assim, eu tinha um Vectra, e a minha, eu tenho a MT 03 hoje, então é econômica, aí você vê o estúpido, ele compara um Vectra com a MT 03 Aí o outro fala assim, eu tinha um Astra, para quem tinha um Astra, MT 03 é econômica, pô bicho, uma moto com menos de 200 quilos para um carro de uma tonelada embaralhada É estúpido, velho, é um idiota, é uma anta, é um fugitivo da escola, não se considera um comentário de um emocionado desse Mas quando a gente percebe que a pessoa quer para o lazer, a moto é boa, você acaba compensando esses gastos de combustível pela qualidade da moto A moto não quebra, a moto é bem construída, a moto tem manutenção boa para o seu preço Aí o cara, ah, mas você está dizendo que ela é cara de manter, eu sei que tem gente estúpida que não alcança Mas uma coisa é você pagar as manutenções e outra coisa é você manter o combustível, o consumo é alto Mas a manutenção dela não é, é uma moto que tem um custo de manutenção e amarra em sua maioria E eu posso dizer tranquilamente, generalizando, não tem manutenção cara Todas as yamarras, você pode pegar qualquer yamarras, a manutenção yamarras não é cara Ela tem um preço até ideal para cada segmento, não estou dizendo que é barato Mas ela tem um preço muito abaixo das suas concorrentes Isso eu falo para todo tipo de segmento yamarras, pode comparar com Honda Tem gente que vai dizer que não, com esse cenário a yamarras é muito cara Mas não é gente, quando você vê o que a moto entrega em durabilidade A yamarras perdeu em qualidade para algumas motos, isso é fato Mas ainda assim tem manutenção muito mais barata Então a MT-03 e a R3 são duas motos bem construídas, não dão dor de cabeça E são bicilíndricas, então bicilíndrico para rodovia é melhor do que mono Mono você sofre, é um porre A moto chega em uma rotação que ela vibra, que fica desconfortável Eu sei que é frescagem, mas quando você pega uma moto bicilíndrica para uma mono Dependendo da rotação fica chato, fica cansativo E aí você acaba reduzindo a rotação porque você cansa daquilo ali Do barulho, da vibração e tudo isso incomoda Você vai fazer uma viagem longa Então sempre que vocês tiverem uma comparação de preço de uma bicilíndrica para uma mono A bicilíndrica é melhor para uma moto de uso rodoviário Que é o caso de um MT-03, não é uso urbano Já a Dominar 400 ela serve para as duas propostas Ela dá tanto para o uso urbano, bem E é uma moto até de certa forma econômica Ela é pesada, mas ela é econômica para a sua proposta E ela dá para viajar também, mas é uma mono 40 cavalos, mas mono Uma R3 e MT-03 é uma bicilíndrica de 42 cavalos Então neste caso, MT-03 para a sua proposta de lazer Final de semana, pequenos deslocamentos, MT-03 Eu acho melhor do que uma Dominar 400 Mas faça as contas É bom sempre fazer conta Se você quer custo-benefício, Dominar 400 Por quê? A maioria das pessoas, elas não vão usar a moto 100% na rodovia Eu não sei qual o seu caso Você pode pegar a moto para dar uma voltinha, para ir na padaria, para fazer alguma coisa Então você vai usar muito mais vezes na cidade E aí quando se faz a conta de valor de seguro Diferença de preço de uma e de outra Dominar 400 está 25 mil reais Uma MT-03 passa dos 30 Então faz essa conta Quanto é que está o seguro da Dominar? Quanto é que está o seguro da MT-03? Às vezes a diferença de preço de uma Dominar 400 Inclusive das manutenções em garantia Faça essa conta Às vezes o custo de aquisição de uma Dominar 400 E tudo o que vem nela É muito mais em conta do que você pegar a MT-03 para o que você usa Então é bom sempre fazer conta Porque aí em algumas situações A Dominar 400 acaba tendo um custo-benefício melhor do que a MT-03 Mesmo que ela seja inferior na rodovia Porque ela vai atender na rodovia bem Mas aí a economia que você vai ter na Dominar 400 é muito maior do que a MT-03 Mesmo eu falando e elogiando muito pela questão de preço de peças Mas não é uma equação tão simples assim O que tem que ser feito? Custo de seguro, custo de manutenção, gasto de combustível Diferença de preço de uma a de outra Pegar esse valor de diferença Às vezes você paga imposto por 3 anos Às vezes você paga imposto e manutenções por 3 anos Depende Então bota tudo no papel Faz as contas E aí dependendo da sua proposta de uso Quantos quilômetros você vai rodar por mês Ou por ano E qual o tipo de uso Você vai entender qual das duas é melhor Mas na minha opinião Mais bem construída MT-03 ou R3 Melhor proposta de uso para rodovia MT-03 ou R3 A Dominar 400 ela é ótima Mas ela acaba sendo uma moto mais coringa Mas ela perde no acabamento Na confiabilidade Na durabilidade Não estou dizendo que é ruim não Mas comparado a um Yamaha Ela não... A Dominar 400 não vence A Dominar 400 para viajar Viajar vai? Vai Vai viaja sim Viaja tranquilo Viaja cara Você viaja para onde você quiser De Dominar 400 Para onde você quiser Mas O conforto De uma mono Não se compara De uma bicilíndrica Sempre uma bicilíndrica Será mais confortável Numa viagem Do que uma mono ou cilíndrica Por mais que eu diga que Vibração de moto Quem reclama de vibração de moto É fresco Ou fresca Faz diferença Porque a moto Ela chega numa rotação A monocilíndrica Ela vai chegar numa rotação Que ela vibra tudo Vibra tudo E se torna um incômodo Parece que a moto vai desmontar E a moto vibrar tanto Ela pode folgar Algumas peças podem folgar Outras podem simplesmente Realmente Cair Se você mantiver uma rotação Por muito tempo alta E a moto vibrando o tempo inteiro Isso incomoda E uma bicilíndrica Pra você ter o momento da vibração Ela já é uma rotação bem maior Então sempre uma bicilíndrica Será melhor do que uma monocilíndrica Na rodovia Mas a Dominar 400 Você viaja De boa De boa Pra qualquer lugar Inclusive com garupa Acabei de comprar uma moto nova E já sei Do quanto vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no YouTube Encombro um produto Mais que fufu Mentor elétrico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentônico, apólico Das organizações Se for ver Tá pensando em você Navego nos canais Buscando distração Cada clique Um alívio No mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto nova Que acabei de ver Só corro Que o seu nome Falo de você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentônico, apólico Das organizações Se for ver Tá pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu, mentônico A realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentônico, apólico Das organizações Se for ver Tá pensando em você Fufu, mentônico, apólico